Música Em todas as mágicas eu utilizei a parte da frente Não precisa olhar pra mim não, eu não vou tirando não Certo? Eu sempre utilizei a parte da frente do baralho Só que dessa vez eu vou utilizar essa parte aqui Se você prestar atenção, em cada ponta tem um anjo Já tem um anjo aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui Não só nessa, como em todas as cartas, tem um anjo em cada ponta Posso passar quantas cartas quiser, que vai ter um anjo em cada ponta Você acredita que eu consiga mudar um desses anjos de posição? Só passar uma mão assim, ó Não! Não! Quer passar um anjo? Olha o mini olhando Não, não, não sai né? Não Tem esse anjo aqui, eu vou tentar mudar ele de posição Câmera lenta, passe ela Câmera Cadê ele? Ah, os dois juntos ali Câmera lenta, ó 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 E cadê o outro de lá? E tem... Não, então daqui foi para lá Não tinha quatro em cada canto? Então um em cada canto, ó São dois aqui, ó Ele descorregou um Não, isso não vale Então espera que você vai ver A diferença, ó Tem um em cada ponta Câmera lenta, ó Cadê ele? Exato Na mão Ah, não é possível Viu? Não, tá Vai até aí mesmo Não, isso não é o seguinte, cara Mas falta um anjo Depois eu cheguei ele Falta um anjo, não falta? Fala Segura a carta pra mim Pode olhar Olha aí Não tô lendo aí Nossa, ela tá criando Ah, ali, ó Aí tá falando todo mundo Cadê ele? Não, não é quatro? Ah não, os quatro estão ali, ó Não, isso não Eu não preciso não vir Não vai Ó, aqui eu tenho algumas cartas Certo? Eu vou fazer com você? Tá bom? Eu vou espalhar As cartas Eu vou pedir pra você decorar Uma dessas quatro aqui Certo? Uma delas Uma delas Não, não um ice Porque eu vou usar esse ice aqui, certo? Certo? Então tem o valete, nove A dama e o dois pra decorar Ok Você procurou uma? Só uma delas Você vai aqui assim Ah, tá Já, está aqui pra baixo Coloca uma aqui pra cima Aqui, ó Sentiu alguma coisa? Não Não sentiu nada? Nada? Fiat Ó o isqueiro aqui pra picar fogo aí Caraca Sua carta aqui no meio? Não, não tá Sua carta não tá aqui no meio? Qual era a carta? Era um nove de copas Nove de copas? É Ó, minha mão tava aqui na sua frente o tempo todo Certo? Tira a mão daí Tira a mão daí Pera aí Caraca Não consigo Ah, Deus nem disse, cara Não Ele não deixou Eu vou passar as cartas aqui Só aponta uma, não precisa pegar a carta Só aponta 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 uma carta Não Aqui Pode ser essa daqui então Vai aqui ó Pega a carta Decora Mostra a carta Mostra aqui Lu Pra mim Não 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 É Eu falei que aqui eu tinha um papel assim na anota da carta que você vai tirar Ah Cadê? Você pegou uma carta Você acredita eu anotei ela aqui? Cadê? Aqui eu tenho anotado uma carta Oito de copas Foi? Mentira Isso Errou Errou Você pediu pra mim usar a esquerda, não foi? Ah, vai queimar Não, 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 não 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 Você não vai fazer Cadê? 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 Corte Tá Que é um Silote Não, não, não Ele ainda entendeu Centro Um Tá Du O N Нам Alas Alas Quatro Bσι Ilogadro